ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. 871 reais, reajuste do novo salário mínimo fica menor que a inflação, aumento real é de 83 reais. Em busca de promoções, milhares de consumidores lotam o centro de Manaus na segunda-feira após Natal. Superdição, artigos religiosos tem queda nas vendas, mas os de Umbanda estão em alta. Fornecimento de internet, reclamações na Anatel e Procon só aumentam em 2015. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O valor do novo salário mínimo vai ficar com reajuste abaixo da inflação. O aumento na prática é de 83 reais e vai fechar em 871 reais, válido a partir de 1º de janeiro. O que dá para fazer com 83 reais? Comprar um sapato. Dá para comprar uma sandália, uma bermuda, dá. Então, esse foi o valor de reajuste no salário mínimo no Brasil, sancionado na semana passada no Congresso Nacional. E aí, aprovado? Muito pouco, né? Pouco para quem trabalha no comércio e quer muito pouco dinheiro, né? Não dá para fazer nada com 83 reais. Muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. É, parece que a população não curtiu esse reajuste não. Mas você sabia que ele poderia ser ainda menor? Isso porque a proposta inicial do governo era no valor de 865 reais e 50 centavos. Mas os parlamentares pediram reajuste devido à previsão do Índice Nacional de Compras ao Consumidor, que deve ser de 0,7% para o ano que vem. Por isso, a partir do dia 1º de janeiro, o novo salário mínimo será de 871 reais. Mais de 40 milhões de trabalhadores recebem o piso nacional, o que representa um terço do total de quem trabalha no país. O valor é calculado de acordo com a inflação e o PIB, o produto interno bruto. O reajuste do salário foi de 10,53%, mas o valor da inflação para 2016 deve chegar aos 10,85%. Segundo esse economista, o valor da inflação vai comprometer a nova renda. Nós vamos ter aumento. Então, isso vai fazer com que pressione mais ainda a inflação, reduzindo o poder de compra de quem está recebendo esse salário. Sem considerar que agora, no início do ano, nós temos as contas das festas natalinas e do Réveillon, mais as contas do início do ano. Em 11 anos, o salário mínimo aumentou 720 reais. Mas como o Brasil reduziu a arrecadação, este ano a população deve sofrer com outros reajustes de produtos e serviços. Com esse cenário na economia do país, só resta o brasileiro esperar um novo ano com otimismo. Pois é, e as promoções depois do Natal atraíram centenas de pessoas ao Centro Comercial de Manaus. As lojas ficaram cheias de clientes nesta segunda-feira. Vitrines em clima de Réveillon. E desse preço não tem como não comprar. O Natal foi bem corrido para mim, então não comprei muito não. O Natal, devido à crise também, que não está muito boa, agora vai. Pelas ruas do centro, muita gente, por isso é bom aproveitar. Tem muita mercadoria barata, moda feminina, moda masculina. Preço baixo é liquidação, né? Você não liquidar a mercadoria para não sobrar nada. Diferente da semana do Natal, as lojas e os ônibus não vão estender o horário de funcionamento. Mas o estacionamento na Avenida 7 de Setembro continua liberado. Pois é, e a Priscila Gama está em um shopping aqui da capital e nós vamos ao vivo conversar com ela, porque muita gente também foi trocar os presentes de Natal, não é isso, Priscila? Boa noite para você. Boa noite, Amaral. Boa noite a todos. É isso mesmo. Quem ganhou o presente no Natal e acabou não servindo, a mercadoria apresentou algum tipo de defeito, as pessoas aproveitaram hoje, vão aproveitar a semana para trocar o presente e quem sabe aí usar no ano novo, não é mesmo? Só que para falar melhor sobre este assunto, vamos conversar com o Alessandro Coen, coordenador da ouvidoria do Procon Municipal. Muito boa noite para você. Como é que funciona o serviço de troca de mercadoria? O lojista é obrigado a oferecer essa opção para o cliente? Boa noite a todos. Bem, em primeiro lugar, esclarecer o seguinte, a troca de vestuário, ela não é, foi focada no Código de Defesa do Consumidor, somente a troca de produtos com vício, vamos separar. Troca de produtos com vício, ela vai para assistência técnica, depois de 30 dias. Se a assistência técnica não fornecer o produto restaurado, ele é trocado por um produto de outra marca ou devolução do dinheiro. Vestuário. Vestuário é um acordo que nós fizemos entre os Procon do Estado, Procon Municipal e as lojas de departamento, porque as lojas de departamento gostam de fidelizar a marca, atrair o cliente e é claro que quando a gente troca a mercadoria, geralmente a gente faz mais uma comprinha, as pessoas fazem mais uma compra. E com relação a compras feitas pela internet, muito cuidado. Verifique se tem um cadeado, se tem CNPJ, telefone, porque o direito de arrependimento da internet é de 7 dias após a chegada da mercadoria. Você tem 7 dias para se arrepender da compra. Então, muito cuidado com isso. Qualquer coisa, a gente está à disposição na rua Afonso Pena, número 38, na Praça 14, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta, ou então pelo 0800. 0800-092-0111, é o telefone do Procon Manaus. Muito obrigada, Alessandro, pelas informações. Nós conversamos com o coordenador da ouvidoria do Procon Municipal. E olha, além das pessoas que vieram trocar os presentes, muita gente veio comprar o movimento por aqui, como o nosso repórter cinematográfico Daniel está mostrando aí, é intenso. Segundo a administração, aproximadamente 55 mil pessoas devem passar por aqui. E as lojas vão funcionar até às 10 da noite, não vão ter horário estendido, como foi na semana do Natal. E no dia 31, as lojas vão funcionar até às 6 da noite. Amaral? Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. Ainda falando de economia, neste fim de ano, muita gente busca boas energias. Para 2016, é claro, a crise afetou a venda de artigos religiosos católicos. Já os de Umbanda tiveram em alta. No Réveillon, a proposta sempre é a mesma. Começar um ano renovado, cheio de boas energias e mudanças. E entre as ações para agradecer e atrair boas novas no ano que se inicia, muitas pessoas recorrem à religiosidade. A Renata decidiu presentear os amigos com lembranças. Com fé a gente consegue as coisas, né, abençoando o ano que vai iniciar, né, para toda a família. Aproveita para fazer mais compras. Também, né. Riquelme é fascinado pelas imagens dos santos da Igreja Católica e já tem o preferido. Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque eu sou devoto dela. Ele e o avô vieram para buscar uma nova imagem para aumentar a coleção do pequeno. Todo santo que ele compra, que ele troca, que ele compra e troca, ele leva para ser benzido pelo padre, né. Ele tem praticamente quase todos os santos em casa. Tem um maratório, uma bancada em todos os santos. Por aqui, mesmo com a época de fim de ano, a redução nas vendas foi de 50%. Assim como todo o comércio, né, a gente teve uma queda muito grande em relação ao passado devido à crise, né, a procura foi diminuída. Cenário diferente para quem recorre às mandingas e segue em tradições que prometem sorte, amor e outros pedidos. Para quem vende esses produtos, as vendas aumentaram. Na contagem regressiva para 2016, a população quer bons fluidos para o ano que vem. Por isso, nessa casa especializada em produtos para um banda, o carro-chefe são os banhos. Principalmente os que trazem fortuna, chamam freguês, fartura, também chama dinheiro. E parece que tem dado certo, porque pelo menos por aqui a crise passou longe. As vendas, ela está ótima para cá, porque o produto mais procurado o ano todo não para, que são os banhos, como você pode ver, é o felicidade, fortuna, prosperidade. Além disso, a partir de amanhã, começa o Festival Afro-Amazônico de Emanjá, um dos alvos das tradições de pedidos para um bom ano. E olha só os barquinhos para homenagear a Rainha das Águas, um dos orixás mais populares aqui no Brasil. Muitas pessoas acreditam que vale a pena investir para garantir boas energias para 2016. Foi aprovado hoje o primeiro registro da vacina contra a dengue aqui no Brasil. Ela é de um laboratório francês e, embora esteja liberada para venda, ainda não teve o preço definido. O medicamento estará disponível na rede particular de laboratórios. Mas o governo deve avaliar ainda os custos e viabilidade para ter a vacina no Sistema Único de Saúde. A indicação é para pessoas entre 9 e 45 anos e protege contra os quatro tipos de dengue. Veja, depois do intervalo, fiscalizações de trânsito são intensificadas para evitar acidentes neste fim de ano. E ainda, em Parintins, passageiros de uma embarcação que partiu de Manaus para Belém, obrigam tripulação a atracar devido às péssimas condições do navio. Transcrição e Legendas Pedro Negri